Nós estamos numas eleições que acontecem porque houve um caso de justiça e temos a meio da campanha eleitoral um outro caso de justiça e sempre a tocarem nos mais altos cargos, enfim, no caso da nação ou no caso da região. Eu espero e tenho a convicção de que isto não foi determinado em qualquer circunstância por razões políticas, acontece porque infelizmente em Portugal há coisas que são feitas que não devem ser feitas. Portanto, e eu gosto de ver a justiça funcionar e desse ponto de vista tenho a expectativa que hoje à tarde também funcione, porque há um outro caso de justiça que anda por aí já há muito tempo, não é? O José Sócrates, que vai ter hoje um desenvolvimento importante a seguir à hora do almoço e desse ponto de vista, tudo isto vai estar presente na campanha eleitoral, vai estar presente na política, condiciona-nos, marca-nos e não podemos de forma nenhuma ignorar. Dito isto, em relação ao que se passou ontem na Madeira, há alguns pontos que eu gostaria de ver esclarecidos, para um lado e para o outro, por exemplo, a que horas é que ele foi constituído, o Berguido, o Miguel Albuquerque, portanto, quando fugiu à questão de uma forma, aquelas formas habilidosas que às vezes os políticos usam, já tinha sido constituído do Berguido, aparentemente não. Já sabia que ia ser constituído do Berguido, não sabemos, portanto... Portanto, no momento em que falou aos jornalistas, eram ali quatro e meia da tarde. Quatro e meia da tarde, pronto. Mas há outro ponto que eu também gostava de ver esclarecidos, há um texto publicado ontem num jornal da Madeira, a dizer que, na véspera, começaram a chegar as justiças do continente da Madeira, jornalistas judiciais, digamos, as justiciais eu não gosto de ter... Jornalistas que acompanham os... Jornalistas que acompanham temas judiciais. Isto não é boa notícia, isto porque eu, quando foi a história do Rui Rio, lembras-te que o Salud discutiu tanto, eu achei que não tínhamos... As buscas na casa do Rui Rio. As buscas na casa do Rui Rio, o circo marco montado à porta, essas coisas todas, eu ao princípio... Pronto, as pessoas... Epá, mas porquê que estavam lá tanta gente, logo, porquê que as pessoas repararam? Mas depois soube-se que o Rui Rio teve tanto tempo antes de abrir a porta que ficámos sem saber como é que as pessoas foram lá para a porta de Rui Rio, não é? Eventualmente não podem ter sabido aquilo pelo próprio. Pronto. Neste caso, estar de véspera nos Açores é um pouco estranho. Nos Açores não, na Madeira é um pouco estranho. Não sei se aconteceu, se não aconteceu. Gostava de ver esclarecido e isso hoje também é repegado no editorial do... Do público. Do público. Portanto, são dúvidas, porque estas coisas, apesar de tudo, as águas devem estar bem separadas e era bom que não houvesse estas misturas. Dito isto, o que está neste caso tem muitas diferenças com o de António Costa, mas é impossível não os comparar. Quais são as diferenças? Os crimes que são a ser investigados têm uma dimensão, uma amplitude mais vasta. Neste caso falamos de corrupção, não se fala disso no outro processo. Fala-se também de eventuais crimes contra o Estado de Direito por causa da compra por uma daquelas empresas de participações qualificadas em órgãos de informação da região. o Jornal da Madeira e o Diante de Dizas da Madeira e uma rádio. E, portanto, estamos aqui a falar de coisas pesadas, digamos assim. Político, do ponto de vista do quadro político, ela é diferente. Portanto, eu na altura defendi e mantenho essa opinião que António Costa não se demitiu por causa daquela frase a saber que estava a ser investigado, porque até já se sabia que ele estava a ser investigado, mas por causa das circunstâncias cumulativas de casos na sua governação e da proximidade daquelas pessoas. E, desse ponto de vista, há aqui alguma diferença, alguma, mas não total, para Miguel Albuquerque. A diferença que há é que não houve uma acumulação de casos antes, não sendo que, por exemplo, sobre um dos envolvidos, no caso de João Galamba, havia uma, quer dizer, a proximidade dos envolvidos com António Costa era muito grande, não é? Portanto, chefe de gabinete, primeiro amigo, ministro que ele fez questão de manter o governo. No caso de Miguel Albuquerque, é um bocadinho diferente, mas tem semelhanças. Primeiro, ele próprio está envolvido e não percebemos bem, mais uma vez, até que ponto é que esta investigação envolve ou não aquele caso da Quinta das Rosas, aqui, então, onde ele tinha um roseiral, que, aliás, é muito bonito e é muito famoso e até deu origem a um livro, portanto, que eu já vi, que é bonito, de facto, tinha uma coleção de rosas fantástica. Ora bem, aquele caso ainda está a ser investigado, foi fechado, como, aparentemente, o próprio Miguel Albuquerque disse nas suas explorações, ele tem notícia disso, disseram-lhe isso, então, nesse caso, ele foi constituído de asguido, porquê? Foi por causa desse caso ou por causa dos outros que envolvem o governo, porque não envolvem só a Câmara do Funchal? Pronto, isso é aspecto importante, assim como é importante perceber a sua proximidade e com o Presidente da Câmara do Funchal, que era o seu número dois no governo e que tem um percurso profissional que o levou a passar por um destes grupos que também está sob suspeita, portanto, aquele grupo... O grupo AFA. O grupo AFA. Bem, portanto, isto aproxima o caso de Costa, as circunstâncias políticas distanciam-no, porque ele teve uma eleição há pouco tempo, não havia casicazinhos no governo, portanto, tem uma legitimidade política recente diferente. Mesmo assim, mesmo assim, olhando para o caso, eu diria, como é que ele vai continuar a governar a Madeira com esta espada pesando sobre a sua cabeça? Como é que vai acontecer? Que decisões que pode ele tomar? Que decisões que vai-se eximir de cada vez que há um concurso público dar opinião? Abstenço em Conselho de Ministros? Quer dizer, não vejo que haja muitas condições, que existam muitas condições para ele continuar muito mais tempo como Presidente do Governo Regional. independentemente de qualquer juízo sobre culpa ou não culpa dele, independentemente de ele ter todo o direito de se defender, independentemente dessas coisas todas. Mais uma vez, estamos a falar de política, e falando de política, estamos a falar de condições políticas para poder exercer de corpo inteiro as suas funções. a avaliação, e aqui entramos num outro domínio, que é o que é que pode ou não pode levar um titular de cargo público a admitir-se, a considerar que não tem condições para, ou a não se candidatar. Ontem também conhecemos as condições dos partidos políticos, que têm vindo a ser um pouco apertadas, no sentido de se tornarem mais rigorosas, e soubemos que PS e PSD, foi o PSD primeiro e o PSD depois, evoluíram na sua doutrina relativamente à questão dos arguidos. O PSD talvez não seja muito novo, porque no tempo de Marques Mendes já tinha havido coisas parecidas, eu já vou recordar um caso. Bem, evoluíram no sentido de este ser arguido não é considerado condição necessária e suficiente para ou não ser candidato ou ter que se demitir, a não ser, em certas circunstâncias, em que haja condições de gravamento, portanto, a coisa seja mais grave, que é se a acusação, eu penso que são condições cumulativas, a acusação a envolver esses atos públicos, portanto, gestão da coisa pública, portanto, e se a pena for pedida, uma pena de prisão efetiva, portanto... A medida de adequação. A medida de adequação. Portanto, que há uma medida de gravidade da... Da suspeita. Da suspeita. Ora bem, vamos lá ver. Isto é complicado. E é complicado por duas razões. Porque uma questão é o valor, o sentido jurídico da palavra arguido e do estatuto de arguido, outra coisa é a percepção pública desse sentido jurídico. Eu já fui arguido, não faço ideia, dezenas, centenas de vezes. Sempre, pelo mesmo tipo de crime, abuso de liberdade de imprensa. E, portanto, estou habita dessa condição de arguido e não lhe ligo muito, mas não é assim, a maior parte dos portugueses não passaram por isso e não sabem que, de facto, a condição de arguido em determinadas circunstâncias, não sempre, mas em determinadas circunstâncias, é mais um instrumento de defesa de quem está sob suspeita do que propriamente uma acusação. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da doutrina, é difícil dizer que eu, sempre que sou arguido, tenho que ser, tenho que desistir de tudo o que faço publicamente. Em termos abstratos, em termos abstratos. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor, vamos supor que um destes políticos é arguido num processo por abuso de liberdade de imprensa. Já aconteceu, coeriu e não se admitiu. Portanto, abuso de liberdade de imprensa. Abuso de liberdade, portanto, a violação dos direitos, quer dizer, não é só abuso de liberdade de imprensa, se é, por exemplo, ofensa ao bom nome, coisas que têm a ver com a liberdade de expressão. Ainda a semana passada, Portugal, a semana passada, dia 16, Portugal foi mais uma vez condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa de ter condenado um senhor que se dirigiu, atacou um juiz e o juiz ficou muito ofendido e ele foi condenado pelo Estado Português e agora o Estado Português foi condenado pelo Tribunal Europeu. José, deixa correr, foi um bocadinho mais complicado para o Estado Português porque, na verdade, o senhor não se dirigiu ao juiz nestes termos, foi numa conferência com umas assistentes sociais ou umas pessoas que acompanhavam o processo que ele referiu, esse pai referiu, que o juiz às vezes parecia que não dizia coisa com coisa e que até bebia. E havia até aqui uma coisa, aquelas duas pessoas, penso que eram duas senhoras, duas técnicas, de alguma forma terão quebrado um dever de sigilo numa conversa que uma pessoa teve com elas e que nunca imaginou. Sim, sim. O caso, por acaso, foi o Estado Português. Portanto, o Estado Português, sobretudo, quando toca às juízes, e eu dos poucos casos em que fui condenado, eu só me lembro de um, foi precisamente com um juiz. Foi. É com um juiz, que por acaso era Presidente do Supremo Tribunal até. Uma figura. Uma figura, um figurão, um figurão pequenino. Exatamente. Um figurão pequenino. Já sabemos. Enfim, já sabemos quem é. Já sabemos quem é. E, portanto, voltando a isso, quer dizer, alguém está, e para ser, repara, pelo ser erguido num caso de abuso de liberdade de imprensa, eu estou a falar daquilo que conheço bem, basta que alguém faça uma queixa. Sim. Há uma queixa e aquilo é praticamente automático, não é? Eu fico constituído de erguido. É isto suficiente para eu não ter, não poder candidatar a nada nunca? Não creio que seja. Agora, estabelecer a diferença entre, de gravidade das acusações, estabelecer a diferença do grau de suspeita, para um partido político é sempre complicado, porque umas vezes parece que há uma coisa, outras vezes parece que é outra. Por exemplo, neste caso, não há dúvida que o Miguel Albuquerque parece estar a comparar mal com o António Costa, por exemplo. Portanto, aquilo que é muito relevante é a avaliação das condições de exercício do cargo. Mas a avaliação pessoal ou a avaliação do partido? A avaliação do próprio e do partido. Tem que ser dos dois. Não pode ser todo o próprio. Porque os próprios, enfim, os próprios, muitas vezes nós sabemos que, infelizmente, não chega, não é? E isso, mais uma vez, repara, eu vou recordar um caso que é muito relevante, porque foi fundamental na evolução futura do país, que a maior parte das pessoas esqueceu. Em 2007, era presidente do PSD, Marcos Mendes, e um pouco na linha daquilo que às vezes acontece, quando se chega a estes lugares, uma forma de fazer a diferença, uma forma de afirmar a sua dureza, é endurecer estas políticas. Repara, quando o Fernando Nogueira foi dirigente do PSD, naqueles meses antes, depois de perder as eleições, ele tinha alguma dificuldade em distanciar-se do governo que tinha feito parte, que era o governo de Cavaco Silva, e uma das coisas que fez foi precisamente atuar nesta área, e é desse tempo que vem algumas das leis de transparência. E dessas coisas que nós ainda hoje, de vez em quando, percebemos que ali reemergem no debate público. Com Marcos Mendes, houve também algo que foi umas normas draconianas, draconianas, e essas normas draconianas levaram Marcos Mendes a obrigar os vereadores da Câmara de Lisboa a demitirem-se, fazendo cair a Câmara que tinha sido ganha pelo PSD com a maior votação de sempre. Era presidente da Câmara, Carmona Rodrigues. O processo levou anos, não foi meramente um processo de suspeito e erguido, houve erguido, houve acusação, o processo é rocambolesco, anda para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, e acaba na observação total de Carmona Rodrigues. O que é que resultou desta decisão? Resultou desta decisão que um senhor que era ministro de José Sócrates teve a oportunidade de ser presidente da Câmara de Lisboa e hoje ainda é o nosso primeiro-ministro. É só em gestão, mas ainda é o nosso primeiro-ministro. Estou falando de António Costa. Portanto, eu não fui capaz de reconstituir o suficiente o caso de Carmona Rodrigues para saber se na altura ele tinha um mínimo de condições políticas para continuar ou não. Sei que ele queria continuar e foi o PSD que o fez cair. E, portanto, estas coisas são... É que muito, eu diria, é muito difícil estabelecer uma doutrina com regras de esquadro e, portanto, no limite vai depender sempre da avaliação política, do partido e do próprio. E desse ponto de vista eu creio, não queria estar a adivinhar, mas creio que mais tarde ou mais cedo Miguel Albuquerque vai ter que sair do lugar em que está, até porque se não o fizer muito provavelmente vai estar a prejudicar de forma muito grave o seu próprio partido que está numa campanha eleitoral e se vir isto transformado em tema de campanha não só, enfim, vamos ver o que acontece hoje, que pode mudar tudo, não é? Não só fica ferido, como, como, e ontem percebeu-se isso de forma muito clara. Quem foi o primeiro líder político a vir pronunciar-se? André Ventura. André Ventura, claro. André Ventura. A pedir a demissão de Miguel Albuquerque por coerência. Por coerência, exatamente. Portanto, estamos a ver quais são os termos do debate político, nós podemos não gostar deles, olha, mas o que é, o que é, e portanto não se pode fugir destes termos, como eu disse, ser erguido só por si não é prova de culpabilidade, mas em termos de opinião pública e de percepção pelos cidadãos, tem uma sombra que é muito difícil fugir dela. E depois de tudo aquilo que se sabe deste caso e de todos os processos e todas aquelas histórias, e nós temos também a percepção que o PSD está há tanto, tanto tempo no poder da Madeira que há, pá, que debaixo do fumo há de haver algum fogo, eu não quero condenar a priori ninguém, mas politicamente a posição de Miguel Albuquerque, parece-me sustentável. Consequências para a campanha eleitoral, é isso, parece-te que por pouco esta situação de Miguel Albuquerque tem poucos dias, tem que ser resolvida em poucos dias, é o que Tem, tem, e hoje de manhã eu ouvi aqui já dois letras do PSD, um antigo e um moderno, e um novo, não é? O que o Soares pareceu-me claramente atrapalhado, portanto não estava à vontade, estava a tentar encontrar uma linha de argumentação. Uma coisa, nós podemos fazer aqui esta análise, dizemos que há diferenças, outra coisa é a percepção pública generalizada, e a percepção pública generalizada, e o que eu percebi ontem, entendi ontem, ou as primeiras notícias é, o costume, estão todos iguais, estão todos lá para o mesmo, portanto não temos, quer dizer, e isto acontece porque os políticos permitiram que isto acontecesse, claro, não cai do céu, isto acontece porque ao longo de muito tempo os políticos permitiram que isto acontecesse.